Turma, boa tarde, Deus abençoe a cada um de vocês, nesse período que estamos vencendo uma batalha, né? E enfrentando e iniciando outra, que está vindo aí, que é o ano político, né? Mas enfim, estamos aqui na Rota 101, Rota 101, que liga, é o Nápoles Itabuna, mas na verdade o itinerário é Cabralha, Porto Seguro, Itabuna e Léo. É isso aí, vamos que vamos, e a Topic aí, só chupando o diesel, botando pra arrepiar aí, ó. A Topic jogando aí, graças a Deus, né? Pode ser um zinho normal, pode ser um zinho normal, não é de um carro de Itapossando muita barra, mas tá indo bem, graças a Deus. O companheiro que tem Topic, o companheiro que tem aí a Topic aí, ó, ajuda a nós a divulgar mais vídeos no canal aí também. Quem não tem também, se gostou, deixa o joinha, inscreva-se no canal aí, e vamos que vamos. Beleza? É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Então isso daqui é 80 km por hora 80 km por hora É o limite, né? Porque o carro tem tacógrafo Com tacógrafo não podemos exercer o limite de velocidade Na verdade o documento consta como micro-ônibus Esse veículo aqui consta como micro-ônibus E aí o que acontece? Se eu for parar de uma blitz Acabei de passar de uma blitz que estava tendo ali Da Polícia Rodoviária Federal A Polícia Rodoviária Federal estava ali Estava com aquele aparelho também Que expuxa para ver se o veículo tem alguma dívida Se está tudo em dias Mas graças a Deus Como está tudo em horas e tudo em dias Graças a Deus seguiu em frente Mas então Se eu exceder o limite de velocidade Caso eles me parem Peça o tacógrafo para conferir E estiver acima do limite de velocidade Eu seria notificado Aí fica a dica para os companheiros Que tem veículo que tem o aparelho do tacógrafo E o tacógrafo tem eles que é o disco E tem eles que é impresso na bobina Esse meu Esse meu aqui Ele ainda é aquele que é o disco Mas é com providência Colocou o moderno depois Mas é isso aí Fica a dica aí para os companheiros aí Para apertarem de mão Segue a dica aí E vamos que vamos Valeu Esse vídeo aqui eu vou fechar Com 5 minutos Falta pouco Segundos agora Para completar os 5 minutos Para não ficar muito longo Mas é isso aí Sempre que puder Vou divulgando mais vídeo Conforme A visualização aí também E os comentários também pessoal Segue nós lá no canal Topic no Pic E vamos que vamos Deixe seus comentários aí Se está gostando ou não O joinha Parabéns Isso aí é muito gratificante Não só por Não penso assim Tipo Muitos que é famoso no YouTube Não Comentário vale muito Porque a gente fica feliz Em estar gravando outros vídeos E vocês poderem nos ajudar E compartilhando aí também Visualizando também Nossa luta Nossa rotina No dia a dia Tá E aí Fica a dica aí Beleza Um abração a todos Fique todos com Deus Tudo de bom